Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu descobri que tinha um nódulo no meu seio. Então eu vou contar para vocês como que eu descobri, como que foi a cirurgia, onde eu fiz a cirurgia, como que eu fiquei depois disso. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, e isso aconteceu há mais ou menos uns 12 anos atrás. Eu, deitada, eu não estava fazendo o autoexame, mas de repente eu comecei apalpando o seio, eu senti que eu estava com um nódulo no seio. E aí apalpei de novo, achei estranho, comparei com o outro e vi que realmente tinha alguma coisa errada com o meu seio, com um dos meus seios. E aí fiquei muito preocupada, né, naquela noite eu já era separada, né, do pai dos meus filhos e morava somente eu e meus dois filhos, minha filha e meu filho. E eu fiquei muito nervosa, não comentei com ninguém, não comentei com a minha mãe, nem com minhas irmãs, fiquei preocupada. Procurei uma ginecologista e ela me examinou e realmente constatou que eu estava com esse carocinho, com esse nódulo no meu seio. E ela pediu uma mamografia. Eu fiz a mamografia, eu levei para essa médica e tudo pelo SUS, né, na época eu não tinha muitas condições de estar fazendo todos os exames particulares, então eu estava fazendo pelo SUS, estava muito nervosa, muito estressada, porque estava demorando muito, né, o resultado. E eu trabalhava e nervosa, aquilo estava me afetando muito. Até que um dia eu liguei para uma amiga minha e naquela época eu já tinha alguns amigos que moravam na Itália. E aí eu liguei falando com uma amiga minha lá, ela me falou assim, ah, por que você não vem para cá? Se eu fosse você, não ficava aí. Eu pensei comigo, falei, gente, como que eu vou para a Itália? Ela falou, ah, eu acho que aqui... E naquela época a situação aqui no Brasil estava muito complicada, quer dizer, continua complicada, né? Mas naquela época, eu não sei, era muito difícil para marcar, demorava muito todos os exames. E aí ela falou, se eu fosse você, conseguia um dinheiro e vinha para cá, para você se tratar aqui. E aí eu não falei nada, não contei exatamente o que estava acontecendo, até mesmo porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito insegura, fiquei com muito medo. Não fiquei com medo de morrer, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo, na verdade, e deixar os meus filhos ainda muito pequenos, entendeu? Eu queria poder cuidar dos meus filhos. E aqui no Brasil, naquela época, eu fiquei com muito medo de não conseguir, de não dar certo, né? Então ela me falou, ela me orientou, falou, olha, se eu fosse você, vinha para cá, você vai conseguir resolver isso muito mais rápido aqui. E assim eu fiz. Eu peguei meus filhos, conversei com o pai deles, expliquei mais ou menos a minha situação e perguntei para ele, ele já era casado com outra pessoa na época, e eu perguntei se ele podia ficar com as crianças, que eu estava um pouco, com alguns problemas, um pouco doente, e queria fazer alguns exames e me tratar. E ele ficou com as crianças, né? As crianças não entenderam muito bem, mas aí eu expliquei e deixei as crianças com ele. E eu viajei, e eu viajei para a Itália. Chegando lá, na Itália, eu sabia, eu fui para uma cidade chamada Pisa, que era uma cidade onde eu tinha muitos amigos que moravam lá, né? Trabalhavam lá já há muitos anos, e tinha algum conhecimento na cidade. E aí, com todos os meus exames, eu cheguei lá na Itália, fui procurar um hospital que se chamava Santa Chiara. Aí eu cheguei nesse hospital, eu não falava bem italiano, imagina, eu falava algumas coisinhas, porque eu tinha alguns amigos, né? Então, o meu italiano era péssimo. E aí, eu já havia ido na Itália a passeio, né? Algumas vezes. Aí, eu peguei e cheguei nesse hospital, na entrada, eu entrei pela porta da frente, e estava o corredor vazio, não tinha ninguém no corredor. Um corredor enorme, imenso, e eu entrei naquele corredor e eu avistei. No final do corredor, vinha um senhor. Um senhor bem pequenininho, baixinho, estava de jaleco. E aí, eu muito nervosa, né? Tentando falar italiano, mas misturado com português, porque eu não sabia falar bem ainda. Eu perguntei... Eu perguntei pra ele, eu preciso falar com algum médico aqui. E ele viu que eu estava muito nervosa, e falou, mas sobre o quê? O que você tem? E aí, eu tentava me explicar, né? Mostrei os exames, e eu falava pra ele, olha, eu acho que eu estou doente. Eu estava muito apavorada. E aí, eu expliquei pra ele, eu acho que eu estou doente, eu fiz alguns exames, eu sou brasileira, mas eu estou com muito medo, porque eu não posso morrer, porque eu tenho dois filhos ainda pequenos. E eu preciso cuidar deles. E aí, ele viu que eu estava muito nervosa, ele me levou pra uma sala, e pediu pra eu explicar tudo mais tranquilo. Eu tirei os exames, mostrei pra ele, e tentei explicar a minha situação. E esse senhor, ele era uma pessoa muito importante, muito influente nesse hospital. Que era também um hospital universitário, né? Era uma pessoa muito influente lá. Ele era um professor e um médico, né? E ele me falou, fica tranquila, que a gente vai te ajudar. E assim, eu fiquei muito aliviada na hora que ele disse que ia me ajudar. E ele pediu que eu voltasse, né? No dia seguinte, e eu procurasse pra poder conversar melhor. Assim, eu fiz. Fui pra casa, né? E voltei no dia seguinte, e me expliquei melhor pra ele. Rapidamente, ele fez uma ligação, ligou pra um médico, explicou a minha situação, e esse médico prontamente me atendeu, né? E aí, ele me falou, o médico se chamava doutor evangelista. Esse outro médico, né? Pra quem ligou. E o médico, esse médico que já era bem velhinho, que me recebeu no corredor, né? Que veio ao meu encontro, que foi por acaso, né? Que eu acho que na vida, nada tem um acaso, né? Eu acho que... que Deus tá no comando, né? E as coisas têm que acontecer, né? Quando dá vontade de Deus, acontece mesmo, não tem jeito. Eu penso assim. É, se chamava Andréia Calderazzi. Me lembro como se fosse hoje. E aí, gente, esse médico, né? O doutor evangelista, ele me recebeu no consultório dele, e ele me examinou e me fez um exame. Me fez um exame, ele me furou um pouquinho, né? Pra poder ver, tentou fazer... Ah, pra colher o material, tentar colher o material pra biópsia. Só que aí, ele me mandou pra casa. Só que, ele me ligou, ele falou, olha, a minha assistente vai te ligar. Isso tudo, gente, pelo SUS, vamos dizer assim, isso tudo pelo SUS lá. Eu não paguei nada, tá? Eles estavam me atendendo, eu não tinha documento, eu era turista, tava como turista, e eles estavam me atendendo. E aí, esse doutor evangelista, eu recebi uma ligação da secretária dele, e ela me disse, olha, o doutor evangelista pediu pra você fazer alguns exames que a gente vai fazer sua cirurgia. isso eu tinha mais ou menos uma semana que eu tava lá. E aí, ele falou, a gente vai fazer sua cirurgia. E aí, eu comecei, eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu sabia, se eu ficava nervosa, né? Porque eu falei, gente, já cirurgia, será que tem alguma coisa mais grave, alguma coisa mais séria? E não tinha saído ainda o resultado, né? Da biópsia, nada, não tinha nada, e ele queria fazer a cirurgia rápido. E aqui, aqui no Brasil, a minha família não sabia do que tava acontecendo lá, porque eu não sei porquê, gente, eu não tive coragem de falar. Eu acho que foi um erro meu, eu acho que a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar, a gente não tem que querer carregar o mundo nas costas e querer poupar as outras pessoas e querer ficar com problema sozinho, não faz bem. Foi isso que eu fiz e hoje em dia eu me arrependo muito de ter feito isso, porque foi muito difícil pra mim ter que passar por isso tudo sozinha, longe de casa e sem ter ninguém pra falar, sem ter ninguém pra compartilhar, foi muito mais difícil. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso, guardar o problema, tentar resolver sozinha. Aí, essa, a médica, a médica não, assistente, né? Pediu pra eu comparecer no dia seguinte pra fazer os exames e aí eu fui no dia seguinte de manhã, fiz todos os exames tava tudo bem, o pré-operatório, né? E aí saiu o resultado, né? Mais uma semana eu peguei todos os resultados dos exames e com 17 dias que eu estava na Itália, da minha chegada até o dia da minha cirurgia, foram 17 dias. E aí, eu fiz a cirurgia, a minha amiga, né? Alguns amigos que eu tinha lá me acompanharam na época e eu fiz a cirurgia com muito medo, com muito medo e sem ninguém da minha família saber aqui no Brasil o que tava, na verdade, acontecendo. Cada um pensava uma coisa, especulava, achava que, de repente, eu tinha ido pra poder tentar, né? A vida lá, um trabalho, enfim, que essa era uma vontade também que eu tinha de ir embora do Brasil. mais especificamente naquela, naquela, daquela vez que eu fui, naquela época que eu fui, foi porque eu estava com esse problema e eu me senti, eu não me senti segura aqui no Brasil. Eu não me senti segura. Por isso é que eu fui. E aí, eu, o médico fez a cirurgia, né? Eu, no dia seguinte, quando eu acordei, esse doutor evangelista, que foi o médico que me fez a cirurgia, me falou o seguinte, que a cirurgia tinha sido um sucesso, que tinha, que estava tudo bem comigo, que eu estava bem, e, então, só que ele achou melhor, né? Fazer a cirurgia. Ele já tinha falado isso comigo antes, mais ou menos, mas depois, quando ele fez a cirurgia, ele foi no quarto conversar comigo. E aí, ele me disse que achou melhor fazer a cirurgia rápido, porque ele não tinha gostado do que ele tinha visto, né? Quando ele estava colhendo, quando eu estava fazendo lá, retirando essa, o material para fazer a biópsia, ele não tinha gostado do que estava vendo. Então, ele não quis esperar o resultado da biópsia. Ele resolveu fazer logo a retirada desse nódulo que eu estava, né? Esse pequeno tumor. E aí, eu perguntei, mas eu vou ficar bem? Ele falou, você vai ficar bem, tá tudo bem. E eu coloquei a mão no meu ser, porque eu achei que, porque como ele tinha dito para mim, que era um nódulo, um tumorzinho, muito duro e era muito, estava muito numa região, assim, muito dentro do meu peito, que talvez eu ficasse com, assim, com um pouquinho de deformidade no meu seio. Aí, eu peguei, coloquei a mão, assim, estava, acordei, estava um pouco ainda, meio assim, conversando com ele, e aí eu coloquei a mão no meu seio e ele falou para mim, é, o seu seio está perfeito, é, porque depois que eu fiz a cirurgia, entrou um cirurgião e reconstruiu, né, a sua mama, colocou como se fosse um enxertozinho, eu tenho, assim, uma parte do meu peito que é mais dura, que é onde foi retirado isso. E eu fiquei com o peito, assim, normal. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente, eu ainda tive que ficar lá, ainda, na Itália, por alguns meses, porque eu tive que fazer exames, né, tomei alguns remédios, mas, é, não era, o tumor, não era, como se diz, como se fala, não era cancerígeno, né, não havia, não tinha me trago nenhum, nenhum tipo de problema mais grave, né, vamos dizer assim, mas ele falou, você foi muito forte, você foi muito corajosa de ter vindo para cá, né, porque, aí, o outro médico contou para ele a história de você ter vindo para cá, para a Itália, sozinha, ter deixado seus filhos, sua família, para fazer essa cirurgia, você teve muita coragem, você foi muito forte, você vai ficar bem, aí eu falei para ele, porque eu não podia correr o risco de ficar lá no Brasil e de acontecer alguma coisa comigo, porque eu fiquei, na verdade, gente, eu fiquei muito desesperada, na verdade, eu não me senti, eu não senti confiança de ficar aqui no Brasil, e eu tinha também, naquela época, eu tinha perdido uma conhecida, muito próxima, muito jovem também, com câncer de mama, então, e foi muito rápido, assim, ela descobriu, e não deu tempo nem de fazer muita coisa, ela veio a falecer, né, então, eu fiquei muito assustada, na época, me senti muito insegura, fiquei com muito medo, de ficar aqui, por isso é que eu tomei a decisão, eu não sei, de ir para a Itália, e fazer a cirurgia lá, né, eu não sei se foi, se hoje, eu faria isso, né, porque depois disso, eu já fiz uma outra cirurgia aqui, né, de retirada de mioma, eu tenho até um vídeo no canal, falando sobre isso, mas, naquela época, eu não confiava, né, de ficar aqui no Brasil, e tinha muito medo, do que podia acontecer comigo, então, eu não esperei, nem saber do resultado, né, então, eu fui lá, comprei a passagem, parcelei, fui com a cara e com a coragem, que eu precisava resolver esse problema, e quis abraçar o problema sozinha, então, eu sofri muito, eu acho que esse foi o meu maior erro, não dividir, o meu problema, né, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha família, eu não dividi, fiquei com ele sozinho pra mim, então, foi muito mais difícil, passar por essa, por essa, por essa fase, né, que eu passei, graças a Deus, eu fiquei bem, eu tive, não tive sorte, né, eu acho que foi Deus que colocou essa pessoa lá, naquela hora, no local certo, na hora certa, pra encontrar comigo, né, que é o doutor André Calderazzi, e que cuidou muito bem de mim, e, e que me levou pra um outro médico também, que me cuidou, que cuidou muito bem de mim, então, depois disso, né, depois da cirurgia, eu reperei, voltei pro Brasil, depois eu, voltei outras vezes pra Itália, porque a Itália, assim, é um país que eu amo muito, eu amo muito a Itália, é, eu, eu amo a Itália, às vezes as pessoas não, não entendem quando eu falo isso, é, o meu noivo é holandês, né, mas, a Itália é assim, a minha segunda casa, porque a Itália, ela me deu de volta, toda a esperança de vida, eu achei que, assim, eu cheguei lá na, na Itália, é, pessoas que nunca me viram, né, um país com uma língua, totalmente diferente da minha, ninguém me conhecia, eu não sabia falar bem o idioma, tava ali como turista, e eles me abraçaram de uma maneira, assim, é muito acolhedora, e, então, eu tenho muito amor, amor pela Itália, muito amor mesmo, eu amo a Itália, eu acho que se, se eu tivesse que, é, escolher, né, ah, escolha um país, onde você vai ter que viver, pro resto da sua vida, né, e nunca mais vai poder voltar, pro seu país, eu acho que eu escolheria a Itália, porque, realmente, eu me senti lá, muito acolhida, com, com essa situação, né, que eu cheguei, e, e fui muito bem recebida, muito bem acolhida, não me perguntaram, não me questionaram, e eu não paguei nada por isso, até mesmo porque eu não tinha, né, pra poder pagar, porque se não, eu tinha pago aqui no Brasil, eu tive despesa com a passagem, lá, eu tinha amigos, com a passagem de ida, né, e de volta, mas, no meu caso, valeu muito a pena, eu, eu não sei se eu tive sorte, ou se foi Deus, eu acho, eu acho que foi Deus, que tava no comando, né, como eu acho, que ele sempre está, não cai uma folha, da, de uma árvore, se não for da vontade de Deus, mas, eu acho que a única coisa que eu fiz errado, nisso tudo, foi de ter guardado pra mim, de não ter compartilhado com a minha família, de ter tentado resolver sozinha, meus filhos também não sabiam, então, fiquei com uma carga muito pesada, e me deixou, que me deixou, assim, muito mal, eu acho que eu poderia ter passado por tudo isso, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus amigos, então, o que eu faria de diferente, seria isso, eu acho que eu iria participar mais, a minha família e os meus amigos, mas, de resto, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, então, por que que eu tô contando isso pra vocês, hoje, gente, é porque eu sei que tem muitas mulheres, que de repente estão passando, por essa mesma situação, às vezes descobriu um nódulozinho, um carocinho, tá, um pouco preocupada, ainda não tem, né, o diagnóstico, tem que fazer a mamografia e tudo, então, quer, tá pensando em guardar segredo, e não compartilhar, ou então, tentar resolver sozinha, não faça isso, tá, compartilha com, com os seus amigos, com a sua família, né, porque a melhor coisa que tem, é você, passar, por um problema difícil, por uma hora difícil, apoiada com pessoas, que gostam de você, que te amam, e que quer o seu bem, tá, então, é essa mensagem que eu queria deixar, é, pra vocês, tá bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar um joinha, tá, e essa semana, tem vídeo, é, de humor no canal, tá, um grande beijo pra vocês, gente, fiquem na paz, um grande beijo, e até a próxima, tchau, 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 Amém.